Acabamos de receber uma mensagem exclusiva que chega pra gente aqui agora. Vamos mostrar em primeira mão pra você. Lá vem eles, quer ver? O que que é? É, eu sabia, na hora que eu ouvi. Passando pra desejar um feliz aniversário pra quem? Pra quem? Mamãe! Mamãe! Parabéns! Felicidades, mamãe! Tudo de bom. Viu? Que Deus te abençoe muito. Nós te amamos, viu? Um beijo. Na hora que eu vi o exclusivo, eu falei, o que que tá acontecendo? A operação da polícia que tá acontecendo, ninguém falou nada. Eu falei, não é possível que eles vão fazer isso comigo. Eu começo a chorar antes de terminar. Não pode, gente. Eu choro com tudo. Aí vêm meus amores aqui, assim. Obrigada a todos vocês, viu? Pelo carinho. Obrigada ao meu marido, minhas filhas. Adeus pela vida, enfim. Parabéns pro meu pai, que hoje faz aniversário também. O telespectador que estiver chegando agora vai entender nada, né? A boba aqui tá chorando de emoção, tá? Por gratidão, por tudo. Inclusive pela audiência de vocês, pelo carinho de vocês sempre comigo. Com toda a família Record e com a minha família.